E de vivas de Cristo Jesus de Fiarada. E de nós vais de colocar aqui uma de velador de fio. De rosa, de velador de azul, de com um copo de água de fio. Em cima de das de pedra, das de ardósia. Pra modo de nós pedir nosso Senhor Jesus Cristo, ter-se pedade e misericórdia de todos de nós. Pra modo de nós vencer as demandas espirituals que se faz presente nessas de transição planetária. E de agora és um horário de nobre, que és madrugada. E nós precisa de pedir de intercessão das nossas de Virgens e Maria, dos anjos, dos santos. Pra modo de ter de misericórdia de nós, pra de nós não cair nas emboscadas do maligno. pra de nós ter de força de de estar no exército de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, de fio, se vós mexer e tem de fé, vós mexer também de colabora, de colocando-nos em um velador, de rosa e um velador de azul e um copo de água, de fio. E de fazendo vossas oração pra modo de ajudar. Pra modo, de fio, ou seis está mais de forte e de menos de vulnerável com as coisas que acontecem no astral que vocês não sabem distinguir de aonde que vem. Então, de vamos e rezar, de fio. Se Jesus é por nós, quem será de contra de nós? De nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, de negovés, de tais de a pedir de misericórdia e piedade pra todos de nós. Negovés, de tá aqui pra modo de falar que Jesus és o rei dos reis e onde Jesus passa nada de embaraça. Passou aqui, passou aí, de vai-lhe levando todas as coisas negativas pras de ondas e do mar. Pra modo de reciclar com a nossa de mãe e a mãe já. De luz, de energia, de amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pra de sempre, de sempre, de seja de louvado. e que a chincheja. E que a chincheja. Música e que a chincheja.